Ele estava sentado à beira do caminho Me digando e pedindo ajuda a quem passava por lá Quem passava lá por Jericó todo dia ouvia Pois há muito tempo de sua vida ele estava lá De repente ele escuta um barulho diferente Rapidamente pergunta a alguém Quem passa por aí? Por um segundo alguém dá atenção e a ele responde na sua frente Quem está passando aqui é Jesus e a multidão dos crentes Ele começou a clamar bem alto e a repetir Jesus filho de Davi tem compaixão de mim A multidão o repreendia e dizia Cala-te cego O mestre não vai te atender melhor Você ficar quieto Aí Jesus forou E mandou o chamar Levaram o cego Jesus fez o milagre E o cego começou a enxergar E os que estavam Mandando o cego se calar Tiveram que levar o cego Ver milagre bem de perto e a Jesus glorificar Existem muitos hoje à beira da escada Cegos espiritualmente sem poder ver nada Pedindo uma esmola pra poder viver Se contentando com o pouco que ele pode ter Mas hoje o mestre está a passar Reconhece o teu estado e começa a clamar Pois se ele ouvir tua voz ele vai parar E quando ele para algo tem que mudar Não vai ter mais capa da vergonha Não vai precisar de morro pra viver O que Deus tem hoje pra tua vida É maior do que você pode entender Meu Deus hoje restaura tua história Tinge de moças pra vencer E como fez com o cego bate-meu Vai fazer para todo mundo ver Vão ver, você agora está vendo Vão ver, você agora está vencendo Vão ver, você agora está cantando Vão ver, você agora está louvando O tempo da esmola já passou O tempo da miséria acabou Quem te via lá na beira do caminho Vai ver que a tua história Deus mudou E te abençoou Existem muitos hoje à beira da estrada Cegos espiritualmente sem poder ver nada Pedindo uma esmola pra poder viver Se contentando com o fogo que ele pode ter Mas hoje o mestre está a passar Reconhece teu estado, começa a clamar Pois se ele ouvir tua voz ele vai parar E quando ele para algo tem que mudar Não vai ter mais capa da vergonha Não vai precisar de esmola pra viver O que Deus tem hoje pra tua vida O que Deus tem hoje pra tua vida É maior do que você pode entender Meu Deus hoje restaura a tua história Te engenhe de forças pra vencer E como fez consegue o bate-meu Vai fazer para todo mundo ver Vão ver, você agora está vendo Vão ver, você agora está vencendo Vão ver, você agora está cantando Vão ver, você agora está louvando O tempo da esmola já passou O tempo da miséria acabou Quem te via lá na beira do caminho Vai ver que a tua história Deus mudou Vão ver, você agora está vendo Vão ver, você agora está vencendo Vão ver, você agora está cantando Vão ver, você agora está louvando O tempo da esmola já passou O tempo da miséria acabou Quem te via lá na beira do caminho Vai ver que a tua história Deus mudou E te abençoou E te abençoou Vão ver, você agora está me Eu estava me E te abençoou E te abençoou Vão ver, você agora está me